Música Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro da Redenção. Ele foi preso enquanto trafegava no carro dele pela rua do bairro. A repórter Meisha Piyama traz os detalhes. Mey. Pois é Bruno, esse homem trafegava pela rua Gurupi no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus quando ele foi abordado por uma equipe da CEOP. Ele estava nesse jipe de placa PYN0045 de Minas Gerais, Belo Horizonte. A polícia ainda estava verificando se esse carro possui alguma restrição de roubo. Foi depois de uma denúncia anônima de que esse homem estaria transportando drogas que os policiais chegaram até ele. No momento da abordagem, a polícia encontrou um quilo de maconha do tipo skunk dentro do veículo. E após toda essa abordagem, o homem conduziu os policiais até a casa dele no mesmo bairro e lá foram encontradas 20 quilos de maconha do tipo skunk. O homem já possui passagem por tráfico de drogas e foi encaminhado aqui para o décimo dip aqui na rua dos franceses. E após todos os procedimentos, ele será encaminhado para um presídio aqui da capital. Eu volto com você, Bruno. Obrigado, May. A polícia apreendeu na tarde de ontem duas escopetas em posse de dois jovens na zona norte de Manaus. Os armamentos seriam usados contra rivais do tráfico. As unhas feitas deste jovem nem de longe denunciam que ele faz parte de uma facção criminosa. Ele tem apenas 15 anos e foi detido junto com outro rapaz de 25, identificado como Marcos Vinícius da Silva. Os dois tinham como função armazenar estas armas. A Rocan chegou até o local depois de denúncias da 27ª SICOM, que pediu apoio dos militares. Quando eles chegaram no endereço informado, lá na rua Galiléia, no Nossa Senhora de Fátima II, encontraram os dois suspeitos, o adolescente e o suspeito de 25 anos. Com eles, foi encontrado dentro de uma casa duas armas calibre 12 e também duas munições do mesmo calibre. Pela tarde, houve uma intensa troca de tiros entre traficantes de facções rivais. A 27ª SICOM pediu apoio na área de serviço devido a uma troca de tiros na rua Bel, onde alguns infratores tentaram fazer a tomada dessa boca de fumo. As duas escopetas eram automáticas. Elas foram apresentadas com os detidos no 6º Distrito Integrado de Polícia. Nenhum deles tinha passagem pela justiça. A dupla foi autuada por associação criminosa e porte legal de arma de fogo. O sistema positivo de ensino é o maior do Brasil quando o assunto é educação infantil. Aqui no Amazonas, são mais de 5 mil alunos utilizando a metodologia, que é considerada uma das mais inovadoras do país. Em todo o estado, 20 escolas utilizam o sistema positivo de ensino. A mais antiga é dirigida por Dona Vera Lúcia. Já são 20 anos usando a metodologia. Acreditamos na evolução do ser humano, nessa educação como base da vida e educação como tudo. E o sistema positivo, ele atende a essas necessidades. A escola onde a Mariana é coordenadora adotou o sistema há 5 anos. São aproximadamente 490 alunos da educação infantil ao ensino médio. Uma mudança que gerou melhores resultados no aprendizado. A procura, o desenvolvimento, a gente procura capacitar mais eles, entender eles serem os alunos pesquisadores, não ficar só na metodologia de antigamente, e sim ser um aluno pesquisador. A realidade virtual já é uma ferramenta empregada pelo sistema de ensino, que agora ampliou e levou também a realidade aumentada para dentro da sala de aula. Com isso, o livro vai muito mais além do que o papel. São novidades como essa que a Direção Pedagógica do Sistema Positivo trouxe a Manaus nessa segunda-feira. Gestores e professores das escolas que usam o método no Estado fizeram uma grande reciclagem. Tanto professores quanto gestores precisam estar alinhados com as expectativas que as famílias têm e que as crianças têm para que a escola possa dar respostas efetivas a este processo. O Sistema Positivo é considerado a maior plataforma de ensino da educação básica no país. Mais de 500 mil alunos utilizam a metodologia que alia a inovação ao ensino de qualidade. Continuando a falar de educação, atenção vestibulando-os às inscrições para o vestibular e também para o sistema de ingresso seriado, o SIS, 2018-2019, da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, terminam nesta sexta-feira, dia 31 de agosto. Os candidatos que solicitaram a isenção precisam efetivar a inscrição no portal da UEA. Os demais têm que pagar a taxa de inscrição do vestibular, que é de R$ 100 e do sistema de ingresso seriado R$ 70. Este ano, a UEA oferta 5.337 vagas. As provas do vestibular e SIS serão realizadas nos dias 21, 22 e 23 de outubro. Termina na sexta-feira a campanha de vacinação contra polio e o sarampo para as crianças. A procura tem sido baixa na capital. Já no interior, a taxa de cobertura vacinal cresceu. Essa é uma oportunidade para atualizar o cartão de vacinação, não só das crianças, viu, mas dos adultos também. O choro até preocupa, mas logo vem o alívio. É verdade, mas a gente sabe que é para a saúde deles. Os gêmeos João Pedro e Ana Clara tomaram todas as vacinas que precisavam. Há uns dois meses, a vacina contra polio é injetável, mas a gotinha também está disponível na rede de saúde pública para quem tem menos de cinco anos. É responsabilidade dos pais garantir a imunização. O problema é que a procura ainda está baixa na capital. Só 69% das crianças foram vacinadas. A gente chama a responsabilidade do pai, inclusive nós vamos ter algumas alternativas aqui em Manaus. O pai que a gente pegar, que não levou a criança para ser vacinada, a gente vai acabar notificando junto ao Conselho Tutelar. A campanha queria atualizar as cadernetas de vacinação, principalmente das crianças, para prevenir a transmissão de doenças que podem ser evitadas. Mas no Amazonas, alguns municípios sequer atingiram metade da meta da cobertura vacinal. É o caso de Anamã e Japurá. Mesmo assim, comparado a outros estados, o Amazonas avançou na vacinação contra polio e sarampo. A logística nossa é muito difícil. Os nossos vacinadores são verdadeiros heróis, porque na realidade eles partem com a caixa de isopor na cabeça, principalmente nas áreas rurais, nas comunidades, mas vão lá e vacinam. Ainda tem tempo para atualizar a caderneta. Procurando uma sala de vacina, não será feita só a vacina da polio. Os vacinadores avaliam a carteira de vacina e, se tiver com alguma vacina atrasada, é o momento de colocar em dia. Isso vale para crianças e adultos. Eu queria ficar imune, né, até porque eu comecei a fazer faculdade de enfermagem e é muito importante. Entendeu? Está dado o recado até o dia 31, tem que vacinar, viu? Olha só, nesse momento nós vamos ao vivo até o programa, agora até o estúdio do programa, porque a Márcia Lasmar já está lá pronta e hoje é o segundo dia de debate temático com um tema muito sério, né, Márcia? Márcia, geração de emprego e renda. São mais de 250 mil pessoas desempregadas no Amazonas. Um debate que vai até uma e meia da tarde, são duas horas aí, né, de discussão mesmo. Bom dia, Márcia. Está tudo pronto? Bom dia, Bruno. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o Boletim em Tempo. Tudo pronto. Ainda há pouquinho o Wallace, que faz parte da nossa produção, estava aqui organizando as ordens das cadeiras, das poltronas. Os assessores de todos os candidatos já chegaram. Como a gente já explicou no outro debate que aconteceu na última sexta-feira, quando a gente falou de segurança pública, a ordem das falas são sorteadas, a ordem das poltronas são sorteadas. No bloco que o candidato pergunta para o outro, também existe o sorteio. Então a gente está aqui lidando com tudo isso nessas primeiras horas da manhã para trazer para você toda essa conversa sobre geração de emprego e renda. Como o Bruno mesmo falou, a gente vai falar aqui, olha, nesse cenário, que foi todo organizado para você que está aí, para você olhar, vislumbrar todos os candidatos, para a gente poder conversar com todos eles sobre geração de emprego e renda e, principalmente, trazer as propostas, as ideias, toda essa discussão que a gente precisa ouvir. É aquilo que eu sempre digo no programa, Bruno, a gente não pode simplesmente dizer não quero votar, não vou votar. Não, a gente tem que ouvir as propostas, ver o que os candidatos têm para dizer para a gente poder trazer para você que está aí do outro lado todas essas sugestões e toda essa conversa sobre a política. A gente precisa interagir com a política, falar com a política, falar sobre política, falar com os candidatos para que a gente possa decidir. E, principalmente, não ir às urnas, não votar nunca é a melhor opção. Porque, como eu sempre digo, viu, Bruno, durante o programa, você já imaginou se todos resolvessem não ir às urnas e todos resolvessem não votar? Como é que ia ficar um Estado sem governador? Uma união, todo um país sem presidente, a gente não ia ter Congresso, não ia ter Câmara dos Deputados, não ia ter nada disso. Então, não votar não é uma opção, a melhor opção é escolher alguém e ir às urnas, viu, Bruno? Muito obrigado, Márcia. Bom debate a vocês, a toda a equipe do programa. E todo mundo tem que ficar ligado mesmo, porque são os principais candidatos ao governo do Amazonas e vão decidir aí o nosso futuro por quatro anos, né, a partir de outubro. Muito obrigado, Márcia. Obrigada, Bruno. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. E lembrando a você que em todas as plataformas digitais do grupo Ramanebos de Comunicação, o debate será transmitido. Não perca, o agora começa às 11h30 da manhã. Você é o nosso maior convidado a ficar ligado. São 10h23min, o Boletim Tempo fica por aqui. Eu volto a te encontrar amanhã. Um excelente dia para você.